E aí, meu amigo, como é que está a sua fé? Algumas pessoas confundem fé com otimismo, fé com pensamento positivo, fé é uma energia, fé é uma luz, fé é um sentimento entre o homem e Deus. Fé vai nos levar a acreditar sem necessidade de provas. Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Perca tudo, mas não perca a fé. Não perca a fé que o Senhor tem o melhor para a sua vida, de que Ele está no controle de toda e qualquer situação. Fé é quando nós confiamos naquilo que não vemos. Você consegue olhar o ar que você respira? Você consegue perceber e ver o oxigênio andando? Não consegue. Isso é fé. Creia que o Senhor está no controle da sua vida e que o dia de hoje vai ser um dia que você vai viver e caminhar pela fé. A fé que o Senhor está no controle da sua vida ou não sei se ve o Senhor está no controle da tua vida e para a sua vida. E o Senhor está no controle da sua vida e que chega mais do que a sua vida. A fé que te faz